Pessoal, hoje eu vou mostrar 10 finalizações básicas do Jiu-Jitsu, certo? Então, bora lá. Zé, galera, ó. Primeiro, a ordem logo da montada, certo? Daqui, ó, vai fazer o que? Vai ganhar a esgrima, a esgrima não, a pegada que vai na manga, ó. Vou puxar a nota do 36 aqui dele, certo? Nessa hora, que eu já volto, essa pergunta é a ponta do chão, mas sempre, ele dá a pensar aqui em cima dele. Daqui, vamos fazer o que? Vamos botar essa minha mão no chão, coloca o peito dele. Vamos botar no chão, porque aqui, ó, eu vou girar pra frente, sentar no peito dele. Daqui, eu tenho que cair já com essa perna aqui, certo? Então, eu apoio, faço a perna aqui fechadinha, certo? Não cruzo calcariados, fecho só minha perna, aqui, já venho no braço. Lembrando, eu não seguro aqui, eu fico no polegar. Nós já venho, e finalize, certo? Ó, pessoal, esse segundo, também é na montada, certo? Chegou aqui, ó, no mesmo princípio, eu venho na mão dele, vou fazer o que? Assim, na mão esquerda, eu vou abraçar aqui, e jogar cruzando a bandeira ali na miurinha. E aí, a gente trava lá daqui, certo? Dando a pressão. Daqui, quanto mais ele tá na minha mão, melhor. Aí daqui, eu posso pegar no pulmão, apertar, posso encher a mão do leão, e apertar. Aí eu posso mais esse no pulmão. O que é que eu travo, daqui eu dou a pressão pra frente, e vou apertando. Aí ele já bate, certo? Galera, esse terceiro, também é na montada, certo? Esse aqui é, ó. Como eu gosto de pegar esse aqui, ó? Eu gosto de ganhar essa, abraçar aqui pra escoteiro, certo? Essa mãozinha aqui embaixo. Daqui, eu gosto de pegar a pressão no chão, pra ter mais uma visão, aqui. Aí eu faço o que? Lembrando, eu posso pegar meu pulmão por dentro, certo? Eu não posso pegar o dedo aqui, mas o meu próprio, eu posso pegar por dentro. Ó, eu mostro os quatro dedos aqui. Aí daqui, eu jogo a mão em cima lá, garganta dele. Aí daqui, se eu puxar aqui embaixo, esticar de cima. Aí já pega, eu faço esse movimento. Jogo aqui, joga aqui, estico. E é a finalidade. Eu gosto de joelho na barriga. Você gosta de fazer muito. Toda vez o cara botar um lado aqui pra equipar, ó. Você segura aqui na manga, certo? Sempre equilibrando. Bota esse ângulo aqui na barriga dele pra não apoiar. Eu faço aquele dois joelhos, eu subo na axila dele aqui, ó. Já, passo o outro. Daqui, eu quero juntinho. E, finalidade. Lembrando, bem princípio, ó. Não vou na mão. Vou no polegar, porque aqui não consegue ligar. Certo? Na mão, vira lá. Olha, você que pode deixar o outro velo. Tira o trafo no polegar, vira, ó. Não consegue. Fica num jeito de finalizar. Ó, o cara tá aqui. Passar uns 100kg. Eu faço o quê? Eu meio 100kg pra não sair. Minha mão. Pega aqui no polegar, curva pra dentro, ó. Na mão dele. Joga pro chão. Esse outro velo já vem aqui no... O rosto dele lá, que serve no chão. Marcai na velha dele. Então, você sabe o nome? Eu jogo por baixo. Abraçando a mão com o cunho. Daqui, eu não estico. Eu trago nem pra costa de mim. E lembro o número dele em direção a ele, ó. Aí já pega. Certo? Ó, pessoal. Essa aqui, a mão do outro das costas, certo? Então... Ó, fica aqui nas costas. Eu me dei pra arrumar um pouco a mão. Muitas vezes, ele já faz sentido que se eu querem defender, eu já venho aqui, ó. Aqui, o negócio é pegar no pano. O negócio é pegar no... No cunho dele aqui, certo? Essa canezinha na mão dele aqui, ó. Certo? Aqui já fica travado. Eu faço o quê? Eu caio do lado. E... Com essa mão, com essa mão, com a cabeça dele, pra dar espaço pra passar a minha perna. Daqui, eu puxo. Já vem aquela fã. Vou manter a perna fechada. E... Finalizo. Alcançar o simples e também aqui na barca fechada, ó. Dominar tudo os manos do oponente. Fazer o quê? Vou puxar o braço e... Pegar no tríceps aqui, ó. E aí, eu consigo puxar o braço. Certo? E eu já aqui no ombro, pra quebrar a costura dele. Certo? Chega perto de mim. Daqui, meu pé esquerdo desse lado, eu piso na cintura dele. E esse eu jogo na axila dele, ó. Aqui, ó. Ficando aqui do lado. Aí, daqui, eu empurro. O rosto. Passa a minha perna, não cruzo. Fecha a perna. Vamos encostar com os dois joelhos. Certo? Aí, daqui, o segundo polegar. E o bico. Certo? Vou deixar aqui na quadra, certo? Estou falando assim embaixo. Vou fazer o quê? Vou buscar aqui o mais fundo possível. Sempre deixar a minha mão estocada. Aí, eu entrei aqui, ó. A outra, que eu pego por baixo. Que eu fosse encostar aqui o botão, ó. Aí, aqui, eu não estico aqui. Eu puxo pra mim, ó. É diamante, tá? Eu entro aqui, boto a risada por baixo. E faço esse movimento puxando. Certo? Ó, galera. Esse estando do movimento, você tá aqui na frente do cara. Depois, pra ver aqui, certo? Pouco mão. Aqui, você faz o quê? Bascozão. A minha mão tá em cima. Eu já boto aqui no ombro dele. A minha ali atrás. Essa mão vem aqui, por quê? Daqui, eu vou querer pegar a mão e deixar. Eu, pra ver aqui, eu jogo por trás, ó. Pronto. Ó. Essa mão aqui, eu jogo por trás das costas dele, ó. Já fechando aqui. Aí, aqui, você consegue apertar. Finalizar. Ó, galera. Essa aqui é a arma com flecha, certo? Das costas, ó. Mesmo princípio. Você travou aqui, mão com mão. Certo? Faz o quê? Vai buscar a bola aqui, ó. O mais junto possível. E, vai buscar a pegada aqui na calça dele. Já ficando meio de lado. Dando essa pegada firme. Nunca vai deixando o tupelo subir sempre embaixo. Aí você começa a defender. Aí, o que você faz? Você cai de lado. Você puxa aqui. Vai jogar essa aqui na cima. Aqui em cima. Aí, você vai fazer o momento tão bom. É, rotacionando um pouco aqui, ó. Aí, já. Finalizo. Certo? Tchau. 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 Tchau.